Você conhece essa planta? Olha que flor mais linda! Ela é uma trepadeira, gente! E o que eu acho mais curioso no fato dela ser uma trepadeira é que isso é muito insinuante porque ela é uma planta com o nome de clitória. Esse nome, gente, ela recebeu aí devido às suas flores serem muito parecidas com o órgão sexual feminino. Interessante, né? Além dela ser uma planta trepadeira com o nome de clitória, ela é uma flor comestível. Com ela, se prepara arroz, licores e ela é uma planta que é muito utilizada para atingir alimentos, já que ela é uma planta comestível. E como vocês podem ver, ela é muito ornamental também. Ela é uma trepadeira herbácea perene, ou seja, ela dá flores esse ano, ano que vem ela dá flores de novo. Mas ela também dá muitas sementinhas, ela dá uma espécie aí de feijão. Por isso, até muita gente chama ela de ervilha azul. É uma espécie de ervilha que ela dá aí nas vagens dela e com bastante abundância. Ela tem uma haste fininha, mas o crescimento dela é vigoroso. Ela é uma planta originária aí da Ásia, Ásia tropical, mas ela foi naturalizada aqui no continente americano. E aqui no Brasil, ela vai muito bem. A folhagem dela fica linda, ela parece ser uma planta nativa. As folhas dela são compostas aí, né, pinadas, alternadas e assim, bem verde escura. E as flores são solitárias, mas são abundantes, tá? Elas são axilares aí de cor azul anil, bem anil, mas tem dela também na coloração lilás e também branca. Ela tem uma garganta branca que às vezes fica com fundo meio amarelado, dando um contraste muito lindo, né? E pode haver aí cultivares dela de flores simples ou dobradas. Aqui no meu jardim, ela é de flores simples, mas de vez em quando aparece uma dobrada no meio, na mesma planta. E geralmente ela é cultivada como uma planta trepadeira mesmo. Em alguns jardins aí de sol pleno, você vai precisar aí de arrimos, né, pra apoio pra ela. Porque ela é uma planta trepadeira que precisa de apoio. Também, ou então pode ser aí um suporte, né, uma cerca, um portal, uma pérgola, alguma coisa pra prender ela. Aqui em casa, por exemplo, eu coloquei um cabo de vassoura e ela subiu aí no muro. Ela é uma planta muito rústica, muito fácil de cultivar, muito florífera. E as suas flores, ela não se destaca aí só pelo azul, não, né, pelo azul belíssimo, não. Mas também pelo contraste, né, com o verde escuro aí da folhagem. E as flores, elas por serem empregadas aí na culinárias, principalmente aí pra extração desse pigmento azul, é utilizado na coloração, inclusive de sorvete, gente. Imagina um sorvete azulzinho desse, fica a coisa mais linda, né, pra atração das crianças, por exemplo. Gelatinas também, ela é utilizada. E também é no arroz. A multiplicação dela é muito interessante. Onde você tem essa plantinha, geralmente cai aí a ervilha dela no chão e já nasce aí pezinhos. E ela é uma planta que eu gosto muito, porque ela é muito precoce. Então, a gente planta uma sementinha hoje e já fica aqui esperando, ansioso, pra ver a primeira florzinha dela. E ela rapidamente, gente, pequenininha ainda, com 30 centímetros de altura, ela já começa a dar flores. E como vocês podem ver aí, ela cresce bem, ela cresce muito. Ela é uma planta aí que você pode colocar numa pérgola, né, num pergolado. Então, fica muito exótico aí pra você colocar num pergolado, porque ela, apesar de não fechar completamente, mas ela é uma planta que tem essa coloração dela aí e essas flores que chamam muito a atenção e deixam o ambiente muito decorativo. Então, ela é uma planta, inclusive, pra jardineiros iniciantes, já que ela é uma planta que não dá muito trabalho aí pra cultivar, não. Depois que ela se estabelece no chão, gente, ela vai muito bem e ela não necessita aí de adubação. Então, é uma planta que não vai te dar trabalho, só vai te dar beleza aí, decoração, ornamentação pro seu ambiente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí da dica de hoje. Na verdade, ela é uma super dica, gente. E onde vocês verem essa plantinha, vocês podem observar aí que ela tá cheia de sementes. Ela dá muitas sementes. Então, é uma planta aí que se você vê ela num local público ou num outro lugar, você pode pedir sementinhas aí que, com certeza, a pessoa não vai se importar de te dar uma semente dela, porque ela dá semente em abundância. Cada florzinha dessa é uma vagem, cada vagem dá muitas sementes. Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Deixe o seu gostei aí. Deixe a sua dica também. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. Participa com a gente lá no Facebook, no grupo também, que o grupo bomba lá. E nos siga aí nas redes sociais, no Twitter, no Pinterest, no Instagram. Beijão pra vocês. Deixe as suas dicas aí embaixo também, nos comentários, para que mais pessoas possam ver aí. E, inclusive, eu aprendo muito com as dicas aí de baixo e repasso ela pra frente aqui, através dos vídeos, ok? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.